Fala aí galera do youtube que fala é o Eric Fone e hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo aqui é uma nova série né é... dar uma gameplay que eu estou trazendo esse jogo incrível que é o Ben 10 Covem que destrute o tio mano que é meio que lá de uma serenigna e essa... quando eu estava nessa temporada eu já tinha jogado ele eu já zerei ele que eu estou trazendo para vocês vem aqui, deixa eu ver o que eu posso apanhar não tem a... é... digi sei lá é o meu fluxo sai eu não vou passar, eu vou passar assim galera porque meio que eu não gosto mas se vocês quiserem deixem nos comentários se vocês querem entendeu tipo, o que eu deixo vou passar esse aqui também vou passar esse aqui também tem uma editorial passa assim o jogo desse jogo é muito incrível na moral gente é demais demais né tô jogando no computador meio que no meu notebook eu fiz um... vai estar no... então se vocês quiserem jogar vai estar na descrição do vídeo o... como... baixar entendeu eu fiz um vídeo como baixar tudo certinho põe na descrição do vídeo toma na cara vai estar bonita deixa eu ver deixa eu ver tem aqui o fofato só vai eu pensei que a gente tinha acabado vou tomar um especial boa eu pensei que a gente tinha acabado vou tomar um especial patona tô jogando aqui pelo emulador de... é... PSP né no vídeo que eu vou deixar na descrição vai tá lá como que eu fiz isso é... por isso que as vezes dá uma travadinha tá essa é a única parte que isso não dá pra passar mas é uma das partes mais legais esse jogo é muito incrível porque a gente pode virar... virar... alien supremo todos os aliens a gente pode virar supremo que apareceram no desenho nossa é isso cara muito da hora tá aqui o especial tá aqui o especial vou acabar com todos os meus olha ai usou até o robo haha bom demais pera pera nisso même vô ó ó A gente não pode ficar toda hora supremo, a gente não escolhe o jogo mesmo, a fase. A gente só vira uma vez por fase, o alien, vou pegar aqui o ecoeco agora, vai que eu vou, é sério, vou pegar aqui o fogo prato, vou fazer o fogo prato. Uma boa estratégia que eu gosto de usar quando tem boss, é tipo, pegar o ecoeco e ficar soltando clones, que daí os clones peguem e fica atacando ele e tirando a vida. Uma estratégia bem simples, mas dá uma ajuda. Beleza, fica aqui, olha, o meu amassauro. Beleza, 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 beleza. Toma. Vamos aqui pra cá um pouco. Vamos pegar aqui o ecoeco. Com esses personagens, é, personagens de aliens, é, então, meio que a gente tem que meio que obedecer, né, mas se vocês quiserem eu posso usar. Eu só, assim, prefiro não usar, mas vocês deixem nos comentários se eu devo usar ou não. Beleza, põe aqui. Mais um minuto, essa é, pega fogo aí, ainda pega fogo aí. É especial aqui. Toma. Eu vou tá continuando a minha, a minha série lá de, é, Ben 10, Protector of Earth. Logo logo, é, quando eu postar esse vídeo, eu, vai, talvez faça pouquinho de tempo, né, porque tem que organizar as coisas, né, mas eu vou postar também o segundo episódio. Eu tive que dar uma parada um pouco pro canal, porque, tipo, eu tava meio que, sem, é, aqui tem vídeo, eu pensei que ia ter outra coisa. Sem, é, como posso dizer, é, eu não conseguia meio que postar, entende, porque, tipo assim, o computador não é muito bom, tá ligado, mas logo logo eu vou ter um computador bom, E eu vou pegar aqui, enquanto eu postar vídeo mais, 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 é, mais diariamente, assim, sabe. Vou pegar aqui, quebrar, mesmo que eu tô com a vida, eu sei nem porque eu quebrei, sabe. E agora eu tenho um amassauro. O jogo tem várias coisas que você tem que fazer, ao longo do jogo, das fases, no caso. Vou pegar aqui, quadrado. Como eu tô usando o emulador, você pode meio que mudar os controles, então, tipo assim, como eu tô jogando pelo computador, eu posso mudar os controles. Por exemplo, pra eu transformar, é na setinha do teclado, nas setinhas. Mas eu posso mudar, eu posso pôr no WSD, etc, entende, entende. Vou lá por aqui, e... Nossa senhora, caramba, ele foi só no... Na pontinha do... do piso. Que eu consegui. Muita sorte. Boa. Vou usar o que o Tartajira. Só lá, boa. A gente tá meio numa tumba, né. O jogo passa por vários... Vários lugares, assim, do... Do planeta, do planeta Terra. Eu tô querendo fazer uma série de... Ben 10, viu, Gags Apaxe, também. É um jogo muito legal, também. Deixa nos comentários aí que vocês querem essa série, que eu vou fazer. Beleza? Vou fazer aqui. Vou lá por aqui. Vou... Viro a câmera. Eu acho muito da hora, assim, quando transforma no ar. Muito da hora que eu acho, mano. Tá lá do nada, depois vira, tipo, o Ben. Tá só caramba. Vou lá por aqui. Isso aqui é pra você salvar. Meio que você... É, você salva onde você parou. Mas eu não vou salvar porque eu posso salvar pelo emulador, tá? Tá. Agora já vai ser o Vulcanos. Só vem, então, Vulcanos. Toma. Já vai tomar aqui o especialzão. Já foi. A Barra Azul é meio que o meu poder. A Mana, no caso, seria. E o Laranja é minha vida, tá? Pra vocês... Caso eu não souber. Vou tá avisando aqui. Pega fogo aí, ó. Pega fogo aí, ó. Pega fogo aí, ó. Pega fogo aí, ó. Pega fogo aí. Quase acabando. Eita pra eu. Agora deu uma ferradinha. Calma aí. Se eu talvez usar um especial, talvez... Já era. Nem precisei pegar vida. Vai ser demais. Só deita aí, né? Boa. Fica aqui um pouco de vida agora. Um pouquinho, né? Só pra deixar a vida pura. Eu já leco eco. Aqui. E aqui. Boa. 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 o chute por baixo o o o o o o de águia o o mil 1.000 Agora os outros Acaba primeiro com arqueiro Ele atrapalha bastante Ah, daí nasceu outra Ah, que maravilha Toma Já era O Hermossauro Mas então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para receber notificações quando eu posto vídeo E falou